Olha pessoal, eu estou aqui com o Gabriel, o Gabriel é assessor jurídico da liderança do PT aqui no Senado e hoje nós entramos com a representação no Conselho Nacional de Justiça discutindo salários estratosféricos do poder judiciário eu vejo o caso do Rio de Janeiro no Rio de Janeiro tem juiz desembargador ganhando 120 mil reais, 130 mil reais em dia e o salário do funcionalismo está todo atrasado tem funcionário com três meses de salário atrasado não pagaram o décimo terceiro teve uma cena semana passada que foi uma fila de funcionários públicos enorme as pessoas fazendo fila para ganhar uma cesta básica tem gente passando fome estou falando tudo isso porque a gente entra com requerimento com a representação no CNJ pedindo o que? que só paguem o valor do teto constitucional que não é um salário pequeno você sabe que o teto é o salário do ministro do STF hoje é 33 mil reais então nada mais justo do que num momento como esse a gente colocar esse teto para o resto dos recursos virem para socorrer ao funcionalismo para melhorar a segurança para ajudar o EGE que está praticamente fechando Gabriel, eu queria que você complementasse aqui é, nesse caso o pedido de providências para que o Conselho Nacional de Justiça examine a situação do teto remuneratório lembrando que para o Estado o teto ainda é menor ele tem que chegar no máximo a 90,25% do salário do ministro supremo o Tribunal Federal, ou seja, ainda menor do que isso e é uma política que visa estabelecer o máximo e infelizmente tem acontecido um fato inclusive em outros tribunais do país em que outras verbas acabam se somando aos valores do subsídio a ideia do subsídio era fixar o máximo só que neste máximo vão entrando outras verbas que geram uma remuneração muito grande como o senhor colocou é por isso que a gente está pedindo também no CNJ a revisão de uma resolução número 14 que eles têm de 2006 que é que dá margem para eles furarem o teto remuneratório porque o teto é 33 mil reais ministro supremo 90% no caso para os juízes nos Estados olha o que diz aqui essa resolução eles tiram do cálculo do teto sabe o que? ajuda de custo para mudança e transporte que é mais 5% do salário que eles recebem auxílio alimentação auxílio moradia olha lá diárias auxílio funeral juiz tem auxílio funeral auxílio reclusão auxílio transportes indenização de férias não gozadas indenização de transporte licença-prêmio convertida em pecúnia auxílio pré-escola sim se um juiz tem filho de 0 a 6 anos ele recebe 5% a mais de salário é um absurdo aí dá salários como esse de 100 mil 120 mil reais então nós queremos que o CNJ em virtude da gravidade em especial da situação do Rio de Janeiro mude essas resoluções e façam ser cumprida a determinação da Constituição que fala desse teto devo falar pra vocês aqui também que a gente também está contra privilégios que tem também aqui no Parlamento eu fui um relator de um projeto da senadora Gleice que a gente conseguiu aprovar porque você sabia que deputado e senador ganhava 14º e 15º salário nós lutamos muito conseguimos aprovar isso aqui aprovamos no Senado e na Câmara dos Deputados eu tenho outro projeto que diminui que mexe também no salário dos parlamentares na verba de gabinete também aqui porque é preciso que a gente entenda o que está acontecendo hoje é um aperto gigantesco em cima dos mais pobres o Temer agora teve a cara de pode dizer que não tinha dinheiro para reajustar o Bolsa Família mas está comprando gastando bilhões e bilhões para comprar votos de parlamentares então um aperto todo aqui em cima dos mais pobres então poder legislativo poder judiciário e o Ministério Público deviam se dar o respeito nesse momento você sabe que a Associação dos Magistrados teve a ousadia na semana passada pediu um aumento para a presidenta da CNJ Carmem Lúcia de 40% nós estamos com a inflação de 3% nenhum trabalhador está tendo aumento assim o Conselho Superior do Ministério Público também aprovou no seu conselho um aumento de 16% para procurador vai vir aqui para o Congresso isso não pode ser aprovado então eu espero que em respeito ao povo do Rio de Janeiro ao sofrimento dos trabalhadores do Rio de Janeiro dos servidores públicos o CNJ nesse momento acabe com esse escândalo que é no momento que o funcionário público tem um salário atrasado você ter desembargador e juiz ganhando essa montanha de recursos na data certa específica todo trabalhador é um trabalhador então o que a gente quer são regras claras e justas para todos